Certo do fim do mundo Como negar o fato Como pedir socorro Como saberizado O pouco tempo O que resta Só vai sobrar O que presta Perto do fim do mundo Quem quer correr não pode Onde há fumaça, fogo Quando a verdade explode Muitos não querem ver Mentes em eclipse Mas tudo está escrito No apocalipse Olhe os jornais E estremeço Todo final tem seu começo Praças amargas Derramadas Profecias Confirmadas Alertam que é o fim da estrada Tempo de dor Falta de amor Perto do fim do mundo Drogas no mar Sem porto A violência O crime Na aprovação Do aborto Por tudo isso Se a terra treme Só quem não deve Não teme Olhe os jornais E estremeço Todo final tem seu começo Praças amargas Derramadas Profecias Confirmadas Alertam que é o fim da estrada Tempo de dor Tempo de dor Falta de amor Pra quem seguir seus passos E o seu amor profundo Ele virá trazendo A luz do novo mundo Perto do fim do mundo Painted Eu vou me dar um fraco A luz do novo mundo Segunda meritada É a luz do novo mundo